Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Papo Reto Vitros e hoje com essa novidade aqui no canal, quem me acompanha já sabe que eu acabei adquirindo uma Ampero 2 Stomp, vai ser novidades do nosso canal agora para o ano também, com outros reviews também e é a primeira vez que eu estou tendo contato com a pedaleira em si, tá pessoal? Então é a primeira vez que eu vou estar instalando o editor, já vou aproveitar para fazer um vídeo para vocês e a primeira vez também que eu vou atualizar também a pedaleira, então aqui nós vamos ver aí, conhecer também aqui como que faz, eu também estou aprendendo e aqui nós vamos fazer junto, beleza pessoal? Vou estar abrindo aqui para vocês aqui o site da própria Ampero mesmo, onde nós vamos estar fazendo os downloads e aqui galera, a gente já está aqui já no principal aqui, na questão da Ampero, tá? Stomp e aqui nós vamos clicar aqui em downloads, que eu já cliquei anteriormente e aqui nós vamos descer a página aqui e vamos dar uma olhada aqui no que temos, tá pessoal? Deixa eu baixar aqui mais, mais aqui. Beleza pessoal, então chegamos aqui na faixa dos downloads, na parte dos downloads, né? Aqui temos aqui o nosso manual, tá? Aqui nós temos a nossa atualização, né? Formwire, que a gente chama e aqui vamos primeiro para a edição, né galera? Para o editor, né? Então vamos aqui para o nosso software, aqui nós temos o software também compatível para Mac e aqui compatível para o Windows, que é o que nós vamos baixar e aqui também o drive, tá? Da Rotone também o genérico, é importante ter esse drive aqui para a gente poder estar instalando o editor, tá? Se não tiver esse genérico aqui instalado, acredito que o editor não vai funcionar, não vai abrir. Então já vamos baixar aqui o meu primeiro download, vocês podem estar vendo aí, aguardar um pouquinho, tá? Vou abrir aqui já esse arquivo, já estou fazendo aqui, já pelo Inrar, já vou extrair aqui para a gente. E também já vou extrair também o do editor também. Beleza pessoal, temos aí as pastas, tá? Vamos ver qual nós vamos instalar primeiro. Aqui é o ASUS Drive, no caso USB, o drive no caso genérico, né? Que a gente estava comentando anteriormente. Vou estar abrindo aqui. Já está abrindo, vou colocar aqui em Next, Next, instalar, tá? Aparentemente parece ser bem simples, galera, mas a questão de você conseguir baixar os arquivos certos, tá? E está fazendo a instalação. Então aqui nós estamos instalando aí o drive genérico dele aí, que é o áudio USB, tá? Provavelmente vai ser o que vai dar essa conectividade aí do USB da pedaleira com o software, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Então, galera, depois de um tempinho ele vem para essa tela aqui, a gente dá um sim, né? E já está fazendo a instalação, tá? Demorou alguns minutinhos, acho que demorou de um a dois minutos mais ou menos, para chegar nessa tela aí, para poder aparecer, para confirmar, tá pessoal? Vamos dar continuidade no vídeo. Ficando grande, eu vou fazendo alguns cortezinhos aí para poder adiantar para vocês, beleza pessoal? Fala pessoal, então. Aqui finalizamos, tá? A instalação aqui do nosso drive genérico. Vou finalizar aqui. Então já instalamos esse drive e agora nós vamos para o nosso editor. Tá pessoal, vamos instalar aqui o nosso editor. Galera, lembra aí sempre com o botão direito, tá? Executar como administrador. Aqui, como eu estou usando o Windows 11, ele já identifica para mim tudo como administrador. Mesmo eu clicando aqui, ele já vai para mim como administrador. Se der erro aqui, alguma coisa, não erro, né? Uma informação, a gente vem aqui, clica em mais informações e executar assim mesmo. Tá pessoal? Provavelmente, eu não sei se é a questão de um antivírus, alguma coisa do tipo, por o computador não estar reconhecendo o aplicativo. Tá? O programa, o software. Então a gente vem aqui, dá um sim. Vamos ver com a versão que tem aqui, é em inglês mesmo. Tá? Vamos dar um ok. E aqui nós vamos em next. Vamos autorizar aqui da permissão para ele instalar. Aqui é o caminho, né? Vou deixar no caminho mesmo padrão. Instalar e vamos que vamos aí. Vamos aguardar agora para ver no decorrer do vídeo aí, a instalação do nosso editor aí para ver se vai abrir direitinho junto com a pedaleira aqui. Tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Fechou, pessoal. Então aqui já instalamos aqui também o nosso editor. Ampera o dois estampos. Vou finalizar aqui. Vou minimizar aqui. Tá? Vou fechar aqui a pasta. Vocês já podem ver que já veio para cá. Vou estar colocando aqui a USB da pedaleira, tá? Vocês já podem escutar o barulho aí. Já está conectada a minha ampera aqui. Mas está conectada. Vou dar dois cliques aqui para abrir o editor dela aqui. Vamos ver se deu tudo certo. Pelo visto, deu tudo certo já. Está vendo? Está abrindo aí o nosso editor da ampera. Tá? Então é isso, galera. Agora é... Veio aí como que funciona. Vocês podem ver que a minha pedaleira está basicamente realmente zerada mesmo. Eu acabei de comprar. É a primeira vez que estou abrindo o editor aqui no computador, tá? Vocês já podem ver aí que está tudo funcionando, né? Então, legal para caramba. Design lindo. A versão é 1.1.0. E vamos agora passar para a atualização, né? Vamos atualizar para a última versão, né? Para a gente poder ter algumas correções. A gente vai estar falando também sobre as correções também que foram feitas. E sobre essa última atualização agora. Tá, pessoal? Vamos lá. Cortando. Fala, pessoal. Beleza? Então, depois de a gente ter instalado aí o nosso editor. Instalado também o nosso ASIO Drive aí para funcionar tudo corretamente. Gente, agora nós vamos atualizar a nossa pedaleira aí para a última versão, tá? Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui nas últimas atualizações que a Amperon mandou para a gente aqui no site, tá? Podemos ver aqui que a última atualização foi no dia 29, no mês 7, tá? De 2022. Então, vou até colocar aqui em português. Vamos ver se dá. Dá para traduzir aqui. Para a gente dar uma olhada aí nas últimas correções aí que a Amperon fez para a gente aí. Tá? Podemos ver que teve uma melhora no DSP e algumas outras coisas a mais, né? O pessoal estava reclamando muito aí de que não conseguia colocar, acho que o IR, né? Na última qualidade, que acho que é 2048, qualidade máxima. E mais algumas outras coisinhas que estavam dando uma travinha, né? Dava uma engasgada, vamos dizer assim. Aí nessa correção corrigiu bastante coisa, tá? Vamos dar uma olhada aqui também nas últimas. Pelo que eu estou vendo aqui, foram feitas pelo menos umas 5 atualizações aqui em 2022, né? Depois temos umas 2 aqui em 2021. Então, se a gente tiver essas 5 atualizações aí, de repente, em 2023, já ajuda, né? Mas já está demorando um pouquinho e ia sair a próxima atualização. Já está um pouquinho longa já, né? Vamos embora correr aí, Rotone. Então, já vemos aqui nossa última atualização, que é a que a gente vai baixar. Tá? Do Farmer. Voltando aqui, vamos descer lá para a parte dos downloads novamente. Tá? E vamos baixar aí a nossa última atualização aí. Tá, pessoal? Já botei aqui para baixar. Já vai baixar aqui. Já baixou. Vamos abrir aqui. Vamos extrair aqui a nossa atualização. Já saiu aqui. Vamos ver. Atualização. Vamos abrir. Está tudo aqui, então. Já baixamos aqui a atualização. Está aqui nesse tipo de arquivo. Uma extensão BIM. Vamos fechar aqui. Vou minimizar. E vamos abrir novamente aí o programa da Ampero Rotone aí. Tá? Da Ampero 2 Stomp. Aqui é o nosso editor, que a gente acabou de instalar. Está abrindo aí agora. Lembrando, galera. O cabo conectado USB, tá? Para poder estar dando conectividade. Vamos vir aqui agora em configurações e update Farmer. Tá? Clicamos aqui. E aqui ele vai pedir para a gente procurar onde está a nossa atualização. Tá? Então, aqui já até abriu a pasta aqui. Na verdade, aqui está em download, né? E a pasta aqui, caso você não encontre aí no seu computador. Já indicou aqui já o arquivo de atualização. A gente vai abrir. Já está aqui importado para o editor. E a gente vai clicar aqui em update now, tá? Para poder fazer essa atualização. Vemos aqui em continuar. Continuar novamente. E ela vai entrar em modo de atualização. Já apareceu aqui uma nova tela aqui na Ampero. Que eu vou colocar aqui também para vocês darem uma olhada de como fica. E vamos aguardar agora essa última atualização estar entrando no sistema, tá? Fala, pessoal. Então, depois de ter atualizado aí, né? Finalizar a atualização, vamos dizer assim, né? Vamos ver aí. Então, fizemos, né? Último update aí. Acredito que já está tudo ok. Tá? Então, agora é... Vocês podem ver que o programa está funcionando normalmente. Agora é a gente brincar aí. Com os presets aí, né? Vocês podem ver que... A minha está totalmente de fábrica mesmo, né? Tanto que eu não fiz ainda basicamente presets nenhum, né? São os presets de fábrica. Então, agora já posso começar aí os meus presets, né? E começar já a tocar já aí a Vera, já aí. E fiquem ligados aí futuramente. Vai ter presets para vocês aí. Está estudando ainda um pouco mais a pedaleira. E é isso aí, galera. É software instalado e atualização instalada com sucesso. Beleza? Tamo junto. Valeu! Até a próxima!